Muito bem, meus amigos, eu estou aqui agora com o árbitro Ivanildo Passos, hoje numa festa de confraternização dos amigos da arbitragem, né? Eu vou aqui já conversar com ele, desejar logo, claro, um ano de 2023, que está começando ainda, hoje em janeiro, tudo de bom, um grande trabalho aí que ele veio fazer na arbitragem aqui de São Luís do Maranhão. Ivanildo, oi, Ivanildo, né? Ivanildo Passos. Ah, Ivanildo Passos, Ivanildo Passos. Hoje, aqui é uma confraternização dos hábitos dos amigos da arbitragem, é comandado pelo nosso querido Hélio Domingos, o Valdo Reis, Arlan Brandão. Eu quero te perguntar o seguinte, em primeiro lugar, como é que você avalia tudo isso aí e como é que está os campeonatos pelos bairros que você participa? É, Assis, bom dia. Em primeiro lugar, entendeu? É uma honra estar com vocês aqui, nosso diretor de relações públicas, você da imprensa. O campeonato 2022 foi excelente aqui para o nosso grupo. Nós tivemos o campeonato Anilense, excelente, o campeonato do Coroadinho, o campeonato da Zila, que você é conhecedor, o campeonato do Quebra-Pote, entendeu? Foi, nós abraçamos cunhas e dentes, entregamos sem problema nenhum, esperamos para 2013 também o campeonato lá do Maia, o amigo da arbitragem, entendeu? Foi excelente, o nosso diretor de relações públicas, reconhecedor, entendeu? De toda a competição sem problema nenhum. Estamos aqui hoje, para agradecer aos nossos amigos, entendeu? Os colegas, colaboradores aqui da entidade e a festa para todos nós. Esse ano 2023 aí, o que você está esperando dele e o que vem aí nos seus projetos? Rapaz, coisas melhores para a gente aqui da entidade, entendeu? Está havendo outras competições agora, entendeu? Que o grupo é pequeno, enfim, mas é grande nas competições, entendeu? Esperamos que 2023 seja melhor do que o 2022 para todos nós. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Obrigado.